Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Waka mais pra ter vocês comigo. Vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha aqui Jogando com Esparta. E galera, eu agradeço demais todo mundo que comentou, que todo mundo que deixou like, que compartilhou o vídeo no primeiro episódio. Se vocês continuarem fazendo isso seria maravilhoso, tá? Então já desce aí, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida na série aqui. E se você gosta da série, deixa aqui nos comentários dizendo o que você gosta e o que a gente deveria fazer aqui como objetivo, tá? O objetivo primário aqui é tentar retomar Atenas, obviamente, né? Retomar essa região da Grécia, né? Vamos ver se a gente consegue. Tem a Macedônia, tem nações grandes aqui do nosso lado, né? Então isso pode ser bem problemático e daqui a pouco também Roma tá engolindo tudo aqui. Então, assim, o negócio vai ser feio, galera. O negócio vai ser feio. Galera, é o seguinte, no primeiro episódio eu expliquei várias mecânicas pra vocês e nesse episódio eu vou continuar aqui explicando as rotas de comércio agora, tá? Que foi mais ou menos o ponto onde a gente parou. E outra coisa que eu acabei percebendo é que eu esqueci de clicar pra ativar essa missão aqui, tá? Então agora nós não temos pontos de influência política o suficiente pra clicar aqui. Vou ter que esperar aí cinco meses pra gente conseguir clicar. Enfim, deu um delay no jogo aqui, mas nada que vai comprometer toda a jogatina, não. Galera, uma das coisas bem interessantes de Imperator é o seguinte, no geral você não precisa jogar da forma perfeita, de forma ótima e você ainda consegue ter bons resultados, né? O negócio é simplesmente tentar não entrar em guerras onde de fato são impossíveis e tudo mais. Enfim, a gente vai chegar nesse ponto também. Galera, é o seguinte, tá? Como eu tava dizendo pra vocês, então existem as rotas de comércio. Pra que servem as rotas de comércio? Pra você conseguir importar produto e esse produto vem pra dentro da sua nação e as pessoas consomem esse produto. E qual que é a sacada, galera? Olha só. Antes, eu vou dar uma passada aqui rapidinho na produção. O que que acontece? A nossa nação, ela tá produzindo isso aqui, essa região, tá? Melhor dizendo. Porque outras regiões eu posso clicar e tá produzindo outras coisas, tá vendo? Não exatamente tá produzindo, mas tem essas coisas nessa região, tá? Por algum motivo. Então, na nossa região aqui, tem essas coisas. E eu tava dando uma olhada aqui, olha só. O ferro, por exemplo, ele vem daqui, salvo engano. Olha só. Daqui. Dessa provínciazinha aqui, dessa regiãozinha menor aqui. Essa regiãozinha menor, ela produz exatamente ferro aqui. Essa aqui de cima, por exemplo, produz vegetais. Vegetais estão aqui. Essa aqui, por exemplo, produz vinho. O vinho tá aqui. E assim vai, certo? O que que você tem que saber? É que cada uma dessas produções, elas vão dar algum bônus diferente. Por exemplo, o ferro, ele dá local tax. Ele dá 2% a mais pra toda essa região. Grãos, dá mais 5% de produção de comida. Mais 5, aliás. Perdão. Mais 5 de produção de comida pra essa região. Vegetais, mais 3 de produção de comida pra essa região. E tudo mais. Mas qual que é a sacada do jogo, galera? A sacada do jogo é o seguinte. Quando você tem um surplus, ou seja, Você tem a produção de mais de 1 unidade de cada produto. Ele te dá um bônus adicional. Se você tem produção de 3, não tem bônus nenhum. Mas se você tem produção de 2, tá? De mais 1, no caso. Você tem um bônus adicional. E o bônus aqui de azeitonas, por exemplo. Esparta, que por algum motivo, produz 2 unidades de azeitona. Eu confesso que até agora eu não entendi. Eu já vou entrar nesse detalhe do porquê que Esparta produz 2 unidades de azeitona. A gente vai tentar descobrir o que acontece. Mas o fato é que quando você tem 2 azeitonas num lugar, Além do seu local Slave Happiness ser aumentado em mais 8, O National Slave Happiness de toda a sua nação é aumentado em 8 também. Então isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um bônus muito forte. Tá vendo, galera? Então os bônus de surplus, eles geralmente são bônus muito fortes. E que você quer tomar vantagem. Então vamos dar uma olhada aqui nos bônus das coisas que eu já tenho. Pra gente aproveitar essas rotas de comércio e ver se vale a pena. De ferro, por exemplo. O ferro, o bônus dele é Heavy Infantry Discipline. Tá vendo? Então eu quero importar ferro com certeza. E só tem um cara que tá querendo exportar pra mim. Que é essa nação aqui. Vamos dar uma olhada que nação é essa. Que nação é você que eu ainda não entendi? Essa nação aqui. Ok. Então essa nação aqui, ela manda ferro aqui pra mim. Caso a gente queira importar. E definitivamente eu quero importar. As nações, elas podem resolver não exportar mais por diversos motivos. Não exportar mais por diversos motivos, tá galera? Isso aqui vai ser uma parte que a gente vai mexer o tempo todo. Então a minha importação de ferro agora, tá? Esse ferro que tá chegando, tá me gerando aqui 0.15 de dinheiros, tá? Por quê? Porque a gente pega o produto, revende aqui. Enfim, é mais ou menos assim que funciona. Então beleza. Grãos, tá? Grãos. Vamos ver o surplus de grãos. O que que ele faz? Global Monthly Food Modifier, tá? Isso aqui aumenta a quantidade de comida que você produz. Cada uma das províncias, se a gente clicar nelas aqui, ó. Se a gente clicar nelas aqui. Cada uma dessas coisas, elas tem uma produção de comida, tá? E essa produção aqui, ela tem que ser maior no geral do que o que você consome. Então, o surplus que você vai tendo, ele vai armazenando aqui, porque pode ser que aconteça algum evento, alguma coisa aconteça, uma siege, enfim. Várias coisas podem acontecer aqui. E você começa a consumir essa comida. Se a comida zerar, a população começa a ficar muito, muito, muito infeliz. E isso vai te dar muitos problemas, tá bom galera? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Mas eu não quero grãos, porque eu acho que de grãos tá tranquilo. 250, macho 600, tá modificando em zero. Por quê? A população das províncias consome 170. Só que ainda não tá falando tanto que a gente tá produzindo. Eu acho que grão não é um problema. Grão é fácil importar geralmente, tá galera? Então não vou me preocupar não. Vegetais, o que que ele dá de surplus? Move Slaves Coast. É, pode ser interessante. Mas como eu não pretendo fazer movimentação de população por enquanto. Então deixa aí. Vinho. O que que vinho dá? Legion Maintenance Coast. Legion Maintenance Coast é bem interessante, até porque minhas unidades tem legiões, tá? Ah não, mentira. Não tem não, não tem não. Vinho não vai fazer diferença nenhuma pra gente, galera. Peixes. Eu confundi um pouquinho aqui. Certo? É, certo. Eu realmente confundi. Então peixe da National Freeman Happiness. Isso aqui é muito bom. A gente vai importar peixe de algum lugar, galera. Peixe é uma coisa também bem fácil de importar. Não dá grandes problemas não. Vamos importar aqui de Ione. Perfeito. Portei lá de Ione. Tá girando. Ainda tem duas rotas de comércio. O que que acontece, galera? Eu gosto muito desses bônus que aumentam a felicidade de um determinado tipo de população. Porque esses bônus costumam ajudar demais, né? Então vamos tentar aqui melhorar a relação com os nobres. Os nobres são os caras mais chatos do negócio aqui. Vocês vão ver. E nada que exatamente dá um bônus extraordinário, não. Vamos pegar isso aqui que dá mais dinheiro. Vamos pegar papel. Beleza. Vamos importar lá de Ione também. Beleza. Então importando papel. Girando algum dinheirinho aqui pra gente, né? E também tá aumentando a felicidade dos nobres aqui pra gente. Então beleza. Nobres aumentando a felicidade com sucesso. E eu também vou importar aqui metal precioso, porque costuma dar bastante grana. E fora aqui também dá local citizen happiness, tá? Então beleza. Vamos importar aqui. A Macedônia tá importando. Tá exportando. O Dindara. Vamos importar do Egito. O Egito não costuma cortar as importações dele. Vamos importar dele. Ok. Importando do Egito. Perfeito. Ops. Olha só. E o ouro aqui que a gente tá importando tá dando 0,25. E o ouro, o surplus dele é bem bom, né? National Citizen Happiness. Mas conseguir surplus de ouro não é uma coisa exatamente fácil. Então, perfeito. Então, agora é a nossa nação aqui, ela conta com esses produtos, né? Nós temos os bônus deles e tudo mais. Então, maravilhoso. O que que acontece, galera? De cara, tá? A felicidade dos nossos caras aqui, da nossa população, já aumentou. Então, vamos lá. Deixa eu falar sobre a população aqui rapidinho. Os escravos, galera, eles são responsáveis por gerar dinheiro, tá? Taxa e também por gerar surplus na produção, tá? Quanto mais escravos, mais produção da província. E maior a taxa também. É isso que ele gera, basicamente. Só que pra você ter uma unidade a mais de surplus, geralmente o valor base das nações é 20. Só que no caso aqui de Esparta, ele tá pedindo 18. Se você tiver 18 escravos a cada... numa província, né? Nesse lugar aqui, se eu tivesse 18, ele me daria um surplus de mais 1. Então, por isso que eu não entendo porque eu estou produzindo 2, tá, galera? Se você não tem 18, então era pra produzir só 1. É por isso que eu não tô entendendo. Se alguém entender, por favor, me diga aí. Por exemplo, aqui em Gliteion. Gliteion. Eu tenho 4 escravos. Esses 4 escravos estão conseguindo produzir apenas 1 unidade de grão. Lembrando que quanto mais felizes eles estiverem, melhor é o output deles, tá? Melhor eles trabalham. Então, beleza. Nós temos os Tribesmen. Tribesmen são pessoas que não gostam de viver em cidades. No geral, eles gostam de viver em tribos, tá? Em Settlement, na verdade. Isso aqui é uma zona onde os Tribesmen gostam de viver, tá? No geral, quanto mais pra direita aqui, menor são os direitos desse tipo de população e menor é a exigência de civilização também, tá? Então, escravo trabalha em qualquer lugar. Enfim, o cara é escravo, não tem muito direito. O Tribesmen, ele gosta de ficar em Settlement, porque quanto mais civilizado, mais infeliz ele fica. E indo pra esquerda aqui, ele precisa de um lugar muito mais civilizado. Então, quanto mais pra esquerda, mais civilizado. Quanto mais pra direita, menos civilizado. Agora, o que é isso? Civilizado. Civilizado é isso aqui, esse valor aqui. Repara que nesse ponto aqui eu tenho, quanto? 24 de civilização. Já em Esparta eu tenho bem mais, tá vendo? Então, civilização, ela contribui pra um monte de coisa, mas não necessariamente as pessoas querem viver na civilização. Tribesmen, galera. Geralmente, quando você tá jogando com tribos, que eles vão querer que você vai ter muito Tribesmen, tá? Ou se você conquistar uma nação que tem muito Tribesmen. Você também vai herdar esses caras e você tem que lidar com isso de alguma forma, tá bom? Então, nós temos os Tribesmen, que gera Base Tax e Manpower. Nós temos o Freeman, que também gera Base Tax e Manpower. Nós temos o Citizen, que gera um pouquinho só de Manpower. Aliás, perdão. Que joga... Pera. What? Eu confesso... Ah, não. É isso mesmo. Nós temos os Freemans, os Citizens, que geram Research Points e Manpower. Um pouquinho menos de Manpower do que os Freemans, tá? Os Freemans é basicamente pra gerar Manpower. E nós temos os Nobles, por hoje, que gera só Research Points. São os caras mais chatos do jogo. Que você tem que tomar mais cuidado. Então, beleza. Falei isso aqui rapidinho. Vamos passar. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu tenho um pouquinho de grana aqui. Eu vou aproveitar essa grana e nós vamos construir. Aqui tem diversos tipos de construções que você tem que saber o seguinte. Em Esparta, nessa província aqui, eu tenho três construções já colocadas aqui. Um Forte e dois Training Camps, tá? Então, eu já tenho três construções aqui. E eu tenho um slot pra mais três dessas construções de cima. Além disso, eu posso construir uma vez essas construções de baixo. Repara que eu tenho dois Training Camps aqui, tá vendo? Eu poderia colocar mais. Só que essas de baixo aqui, eu posso colocar só um por vez, tá bom? Então, dito isso, o que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero construir... Deixa eu até achar aqui. Cadê? Build Forum. Build Cortlaw. Academia. Não. Mil... Não, cadê? Tax Office. Aqui, Marketplace. Eu quero pegar isso aqui do Marketplace, que vai me ajudar a assimilar a população. Mas, principalmente, vai aumentar a grana que eu faço das Trade Holds, tá? E nós queremos focar nisso. Então, construí aqui. Gastei uma bela grana pra fazer isso. Mas eu, sinceramente, acho que vai valer a pena. Então, perfeito. Primeiras decisões tomadas. Vamos aumentar a velocidade um pouquinho. Vamos deixar o tempo passar, tá? E vamos ver o que vai rolar aqui, tá bom, galera? Eu tinha outras coisas pra falar pra vocês, mas agora eu confesso que eu me esqueci. Vou deixar o tempo passar aqui e ver o que acontece. Aqui são nações fazendo zoeira. Ah, eu preciso de aliados, tá? Aliados é uma coisa interessante. Talvez se aliar com a Macedônia não seja ruim. Me aliar também com Aperus também não. É ruim, 108. É, Aperus é uma boa nação pra fazer uma aliança aqui. Vamos tentar fazer uma aliança com eles. O que que acontece, galera? Olha só. Em teoria, Sparta tem 65 de população. E esse cara aqui que eu vou atacar tem 34. Então, em teoria, a gente é um pouquinho mais forte. Talvez força equiparável. Vai depender muito do tipo de população que ele tem aqui. Contudo, esse cara aqui, ele começa numa liga, tá vendo? Uma liga de defesa. Então, se eu declarar guerra diretamente nele, toda essa liga de defesa aqui vai entrar na guerra. E basicamente eu não tenho como fazer isso, né? E esse cara aqui, por exemplo, que também poderia ser um outro target meu. Ele é garantido pela Macedônia, tá vendo? Então, esse cara aqui também eu não consigo atacar ele. Então, Sparta, apesar de ser uma nação forte aqui, ela tem que lidar com esses problemas. E não necessariamente lidar com esses problemas é fácil, tá vendo? Ok. Eu preciso dos 20 pontos de influência. Vamos esperar aqui. Vou até aumentar a velocidade. Vamos para a velocidade de 5. Ok. Primeiro evento. Estou tentando impressionar o cara que eu quero virar amigo, né? Eu não quero gastar isso aqui. Perder 5 de estabilidade, então é bom. Perder grana. Sparta. Talvez seja o melhor. É, vamos perder grana aqui. Porque eu não quero perder estabilidade. E eu não quero perder a influência política também, porque a gente vai precisar dessas coisas. Talvez essa nação aqui seja uma nação. Ela já está em guerra. Tem um caos do Belly. Ela está na aliança com esse cara aqui. Quem que é esse cara? Esse cara é esse cara aqui de cima. Tá, então já ficou complicado conseguir alguma coisa daquele lado ali também. Você tem caos do Belly na Macedônia. Boa sorte. Aliás, a Macedônia tem caos do Belly em você. Vamos colocar aqui, galera. Vamos no map mode diplomático. É, a Macedônia já criou caos do Belly em toda essa região aqui de Atenas. Toda essa região aqui da Grécia. Perdão. Difícil, galera. Não é fácil, não. Isso aqui é Arcádia. Isso aqui é Atenas. Cadê Atenas? Espera. O que? Língua de Neuzonian. Aqui, Atenas. Sabia que estava por aqui. Caramba. Tá bom. Ok. Você. Tem caos do Belly nesse reino aqui. Boa sorte, Atenas. Boa sorte. Tem caos do Belly. Aliás, esse reino tem caos do Belly em você. Você tá sendo amiguinho dos antigonides aqui. Ok? O que que tá rolando aqui? A gente vai dar uma grana, só que essa grana ela vem do meu bolso. Tá bom? Tá bom, galera? Essa grana vem do bolso dele. Então, ok? Vamos fazer isso aí. Bom, perfeito. Uma das coisas que eu queria fazer aqui é diminuir a quantidade de dinheiro que a gente tá gastando, tá? Eu acabei esquecendo disso, fazer o balanço aqui. Então, vamos diminuir o War Maintenance, porque a gente não tá gastando. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Dois cinquenta, menos. Praticamente não fez diferença, né? Praticamente não fez diferença. O Fleet Maintenance faz mais diferença do que o War Maintenance. Tá, a diferença é muito pouca. Praticamente somar tudo, dá uma, dá uma, alguma coisa. Certo? É. Fleet Maintenance e Wages, vamos tirar aqui. Wages não necessariamente é bom. Aumenta a corrupção, né, galera? Deixar assim. Pronto. Dois ponto quarenta. Ah, ok. Ponto dezessete, tá ok. É o que dá pra fazer. Nós vamos precisar desses Ducatos aqui. Vocês vão ver que nós vamos ganhar bastante dinheiro com as guerras, tá, galera? As guerras acabam dando uma bela grana pra gente mais pra frente. Ah, eu tenho 18 pontos de influência ainda. Benefício do poder. Vou ganhar um pouquinho de tirania e perder grana. Tá ok. Tirania é ruim, mas é bom, mas é ruim. Basicamente você não quer manter muito alto. Ah, basicamente é isso. Ok. Vamos pausar aqui, deixar as coisas acontecerem ainda. Eu preciso de mais um mês pra gente conseguir fazer nossa missão. O que que tá rolando? Uou! Esse cara entrou em guerra com a Macedônia, tá, galera? Foi isso que aconteceu aqui. Uma guerra huge aqui, né? Uma guerra grande. Olha só. Olha só a quantidade de pessoas que esse cara tá em guerra. Caramba! Pera aí. Macedônia, tá zoando, pô? Olha isso. Uau! Ah, e aqui embaixo também tem uns caras que ele tá em guerra, tá vendo? Ok. Ah, e você? Você tá em guerra com quem? Tá em guerra com esse cara. E com algumas naçõezinhas menores aqui também. Ah, boa sorte. Ah! E com esse cara aqui, né? Ok. Capadote, ó. Que também era aliado... Não! What? Também tá em guerra com a Macedônia. Pera. Eu entendi essa guerra. Eu entendi. Ah, não. Ok. Ok. Agora apareceu melhor, né? Esse cara, na verdade, é aliado desse que tá em guerra com esse. A Macedônia, apesar de forte, ela não tem tanta população quanto o reino dos Antigonos aqui. Então, não sei se ela vai se dar bem, não. Provavelmente a Macedônia vai ser quebrada. Então, beleza. Nós temos pontos pra cumprir missões. Vamos cumprir isso aqui. Isso aqui vai começar a pesquisar, a fazer... A pesquisar não. Perdão, galera. Vai começar a fazer nosso Caus Belli. No dia 28 de agosto de 451, nosso Caus Belli vai estar pronto. É importante a gente fazer isso pra gente conseguir nossos Caus Belli nessa região e nos aproveitar. O marketplace foi construído, maravilhoso, né? Isso vai aumentar um pouquinho a grana que eu faço aqui nessa província, tá? Marketplace aumentou ali em 2,5%, 2,5%. Realmente marketplace pra rota de comércio é muito bom, tá? Nações igual o Egito, tá? Que tem, tipo, infinitas rotas de comércio. É interessantíssimo você espalhar um monte de marketplace, galera. Aqui, ó. Aqui ele tem... Quanto você tem 4 de 3? Você tá roubando, pô. O cara... Ó, 9 de 8. O cara tá zoando. Ó, pera. Ô, Iá. Não, aí não, pô. Como assim o cara tem mais rotas do que ele pode ter? Eu também quero ter, ué. Se for assim. Se for fácil assim. Beleza, galera. Eu tô esperando juntar um pouquinho mais de ponto de poder, de influência aqui. Pra gente conseguir fazer algumas ações de influência. O Stockpile desapareceu, né? Aparentemente o que? O Stockpile de comida de Laconia desapareceu. Eu posso simplesmente dar dinheiro e providenciar a comida pra lá. Eu posso ganhar o trade de Cruel. Cruel não é exatamente legal, tá? Cruel não é exatamente legal. Aumentar minha tirania, popularidade e Laconia vai perder, simplesmente, 200 de comida. Ou a província pode perder 20 de lealdade. Tá. 20 de lealdade que não seria tão ruim, porque a lealdade dela tá em 100. O fato é, nós vamos perder comida, tá? Eu não tenho uma grana e mesmo se eu tivesse, eu não acho que seria uma boa ideia. Porque é muito caro nesse início. Agora, quer eu ganhar Cruel? Eu não sei se eu quero ganhar Cruel. Deixa pra lá. Vamos simplesmente perder a lealdade aqui. Eu acho que Cruel, por enquanto, não é um bom trade, tá? Porque vai ficar aumentando a minha tirania. E ficar aumentando... Tirania alta... Tem uns pontos positivos, mas tem pontos negativos. Um dos pontos negativos é justamente diminuir a expansão agressiva, tá? Eu não sei se vai dar pra ser tão agressivo assim nessa campanha. Mas caso dê, a gente vai ser agressivo assim nessa campanha. Beleza. Terminamos nosso claim, né? E agora eu posso clicar aqui e declarar guerra com tudo, né? Assim, impossível, né, galera? É tipo... Completamente impossível. Não tem nem como. Até porque meu aliado tá lá em cima. Inclusive, meu aliado tá em guerra. Não, ele tá construindo navios. Eu deveria estar construindo navios também. E é isso. Vamos cancelar isso aqui. Vamos cancelar isso aqui. Cara, eu preciso de navios. Isso é verdade. Esqueci dois pequenos detalhes. Eu posso construir aqui. Aqui tem um porto, tá vendo, galera? Então... Aqui na parte... What is the... What? E, galera, achei. É esse botão aqui que eu queria. Eu sabia que era aqui, mas eu não tava vendo. É esse aqui. Build chips. Perfeito. Esses barcos não são tão caros. Tempo de recrutamento, 185. O custo não é tão legal. A gente vai precisar desses barcos. Eu não sei exatamente qual é melhor, pra ser sincero. Liburnian. É um light. Isso também é light. Você tem 3 de manobra. Você tem 4 de manobra. 13 de velocidade. 12 de velocidade. Você tem 15% a mais de moral damage. Você tem... Moral damage take é menos 10%. E damage versus Liburnian. Então, basicamente, você... É, eu tenho que ter dos dois. Basicamente é isso. Eu vou construir os dois aí e deixar esses navios serem produzidos, tá? Inclusive, você venha pra cá, porque eu quero minha flota naval forte. A gente vai precisar disso, tá, galera? Então, ok. Vamos despausar. Ah, galera. Eu lembrei de outra coisa que eu acabei não mostrando pra vocês. Eu esqueci. Olha só. Cada província, cada tipo de província, tipo de cidade, tudo mais, elas têm uma quantidade... Vamos aqui. Enviu o pop, tá? Elas têm uma quantidade... Ah, dá pra ver de onde tá vindo os recursos. Ah, bem interessante. Elas têm uma quantidade... Não, isso aqui eu acho que é... Acho que tá mostrando, na verdade. Deixa eu até ver. É, tá mostrando pra onde as pessoas, na verdade, estão tendendo aí. É isso. Então, todo mundo tá tendendo a mudar pra Esparta, tá, galera? É isso aqui que isso aqui tá mostrando. Perfeito. Só que além disso, galera, olha só. O que eu quero mostrar pra vocês é que cada tipo de província tende a ter um balanço correto da quantidade de população, né? Do tipo de população que tem que viver aqui em Esparta. Por exemplo, Esparta, conta... O interessante aqui pra Esparta é 17% sejam escravos, 40% sejam freemens, 24% sejam citizens e 17% sejam nobres, tá vendo? Então, essa aqui é a distribuição, a melhor distribuição possível pra Esparta. Já esse outro lugar aqui, ó. Se eu clicar aqui, aqui já muda, tá vendo? Eles querem bastante escravos aqui e poucas dos outros. Por quê? Esse lugar é um settlement, tá? Esse lugar é um settlement. E isso é bem diferente de uma cidade, tá? E você ainda tem as mega cidades, metrópoles, tá? Se não me engano... Roma já é uma metrópole. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que era pra Roma já ter uma metrópole. Não, não tem, não. Tem várias cidades, mas não metrópoles. Certo? Ok. Cártago, talvez? Cártago deve ser. Cártago. Não, cidade também como... Uou, não tem nenhuma metrópole? Nesses dias? Aqui? Cidade? É, não tem, não tem. Enfim, é isso. O fato é, acreditem em mim, galera. Você ainda pode evoluir isso aqui. Beleza? Você pode evoluir isso aqui pra uma metrópole, só que pra ter uma metrópole você precisa de pelo menos 80 de população ali e muito dinheiro, tá? Pra fundar a metrópole. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também, galera. Não consigo se pausar com isso aqui, né? Reperto, isso aqui. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também é que existe um limite de população por lugar desses, tá? Existem várias formas de aumentar esses limites, mas é importantíssimo a gente ver que tem um limite de população. Então, se aqui passar de 55 de população, eu começo a ter unhappiness e várias coisas ruins ali. Então, é sempre bom ficar de olho nisso. Perfeito. O tesouro do Epícolos Eureclide. O que que tá rolando? Ah, basicamente dinheiro pra ele. Três tirania e Esparta ganha três dinheiro. O Esparta perde duas de legitimidade. Popularidade e tal, não sei o que. Acho que ele tá ok. Beleza, dá um dinheiro aí pro cara. Galera, olha só. O que é isso? Concessão. Os Antigoldos para o Egito. Essa parte aqui que você cedeu pro Egito? Acho que foi, né? Acho que foi, galera. Acho que essa parte que não era do Egito e agora é. Sinceramente, acho. Ok. Galera, olha só. Outra coisa que eu acabei não contando pra vocês também é como que a cultura funciona, tá? E eu falei pra vocês no primeiro episódio que a parte mais importante do jogo é a população e principalmente a cultura. Cultura, população e religião, essas coisas são muito importantes dentro do jogo, tá? Resumidamente, você tem uma cultura que você já assimilou na sua nação e você tem as culturas não assimiladas, tá? Então, as culturas que você já assimilou eles estão tranquilos. Eles não vão te dar problemas, não vão te dar dor de cabeça a não ser que você comece a dar direitos pra culturas que você não assimilou ainda. Por exemplo, a nossa cultura aqui ela é a Lacedaemoniana, tá? Lacedomiana, sei lá se é assim que fala. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa principal cultura e tem bastante gente que é dessa cultura aqui pra gente e tudo mais. Então, no geral, tem 39% aqui de felicidade pra essa cultura, certo? Agora, os hebreus, que são uma cultura ainda não assimilada pra gente, tem somente 15% de felicidade aqui e inclusive todos os hebreus podem no máximo virar pessoas freemens, tá? Eles não podem virar cidadões e eles não podem virar nobres, tá? Eles só podem no máximo ser homens livres. É bem importante você ficar de olho nisso aqui. Subir isso aqui pode te dar muito problema. tipo, ajuda a assimilar a cultura mais rapidamente mas pode te dar muito problema e é bem importante você gerenciar isso aqui principalmente quando você tá expandindo, tá, galera? Por enquanto, eu estou tranquilo que só tem 4 hebreus da nossa nação e 61 pessoas que são Lacedaemonian. Então, isso aí tá tranquilo pra gente, tá, galera? Uau, galera! Nós já estouramos nosso tempo. Meu Deus! É muita coisa pra se falar nesse jogo. Ainda tô com 8 de poder de influência. Eu quero conseguir fabricar em alguém aqui que eu consiga simplesmente ir lá e tomar o lugar sem grandes problemas, tá, galera? É isso que a gente vai fazer aqui. Mas eu vou fazer isso no próximo episódio! Então, no próximo episódio nós vamos começar nossa jogatina de fato, tá bom? Não, na verdade a gente já começou agora mas nossas guerras provavelmente vão acontecer no próximo episódio. Esse cara aqui eu não consigo atacar ele. Seria loucura. Ele é aliado pra esse cara. Esse cara só tem essa aliança e você não está em nenhuma liga, certo? Você tá sendo garantido? Não, você tá um tratado de paz. É, esse cara aqui é um cara interessante pra se atacar, tá? Será que é um cara interessante pra se atacar? Pera, quem é você? Ok, o seu aliado. Ah, você se aliou com esse cara aqui? Ah, fala sério. Aí tá zoando, pô. O que é isso? É montinho contra eu? Não dá não. Enfim, eu tenho que dar um jeito de quebrar isso aqui e começar a conquistar esses lugares pra colocar mais população na nossa nação. Senão nós vamos continuar fraquinhos aqui pra sempre, tá bom? Aquele abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.